E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na CEA, galera é o seguinte, agora eu tô trazendo pra vocês o resultado daquela votação, deu mais de 70% galera, vocês pediram, e tá aí, teve vários comentários, porra, Tubarão, você não vai pintar tua moto não, não vai colocar uma estampa top nela não galera, então vamos lá galera, vamos lá, vou mostrar pra vocês o resultado aqui, vocês vão ver quando eu clicar aqui na minha moto, vocês vão ver no inventário como é que tá ali, é o seguinte galera, mas antes eu gostaria de pedir pra você que tá chegando agora no canal, não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral, beleza, marca aquele sininho, deixa o like galera, vamos bater recorde de like, conto com o apoio de vocês, e dá uma visitada no canal novo aí, espero que vocês vão gostar lá do canal novo lá, e eu conto com o apoio de vocês, beleza, vamos lá galera, sem enrolação, olha isso aqui galera, textura militar, vocês votaram pra eu colocar textura militar na moto, e depois eu vou fazer aquela famosa, farmácia básica lá na floresta nível 3, beleza, vamos em busca de minério de cobre, olha isso galera, pra pintar ela a gente precisa de 20 verde aqui ó, show, nós temos de boa, 10 aqui, ah não joga pra lá não né, ah entendi, vamos jogar nossa paradinha pra cá, vamos botar pra encher aqui, daqui a gente, é, tubo, nadão, sinistão, carne de pescoço mesmo, então galera, é agora galera, vamos pintar a nossa moto e vamos ver como ela vai ficar, rapaziada, show de bola, pintamos a moto, pintamos a moto galera, olha isso aqui ó, vou comemorar aqui um tirambaço aqui ó galera, show, show de bola, pena que não dá pra dar zoom, pena que não dá pra dar zoom, mas eu vou dar zoom no vídeo, valeu galera, eu vou dar zoom no vídeo, vamos botar pra cá, vamos botar pra cá, a gente tem que tomar cuidado aí pra não acertar aquele zumbi ali hein, não pode acertar o zumbi, ó, e ela não dá pra tirar dali não, show, olha isso galera, galera, ah moleque, aí sim, nossa moto tá top, boa, boa galera, e não mata o zumbi não, tá mirando no zumbi, não mata no zumbi, é galera, vamos ver aqui, vamos chegar aqui perto aqui, vamos ver aqui ó, olha isso galera, o zumbi não morre galera, ó nossa parede até, galera, achei um bug doido, mas vamos lá galera, vamos botar pra dirigir aqui, show de bola, diz o que vocês acharam da moto aí galera, daqui a 10 dias eu venho de novo com uma nova votação, pra usar as outras 3 texturas que nós temos, beleza galera? vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem a caixinha de evento ali, 27, 27, não sei o que lá, não, mas eu não vou na caixinha de evento não, eu vou aqui ó, que nós falamos que a gente ia vir pra cá, eu tenho 45 ali, pede, pede, nós não temos combustível galera, não temos combustível, vamos gastar combustível aqui que gameplay nosso aqui tem que ser sinistrona mesmo, pode ter mindingaria não né galera, vamos lá, vamos com tudo, galera, já postei um vídeo mais cedo hoje, conto com o apoio de vocês aí, dá essa moral, quem não assistiu o vídeo de mais cedo aí, vai lá galera, vai lá, só clicar aí no canal aí e assistir, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui, moleque, deixa eu ver que horas tem aqui, olha isso galera, 9 horas da noite, tubarão trabalhando pra caraca hein, vamos lá, vamos com tudo, bora filhão, bora filhão, bora filhão, chegamos aqui galera, chegamos aqui, galera, tô pensando em fazer o vídeo agora, o próximo vídeo aí galera, zerando essa área aqui galera, tô pensando em fazer zerando essa área aqui, tava conversando com o Eleven aí, ele falou que deve gastar uma média de, opa, tem logo um aqui, uma média de 5 a 6 armas de fogo cara, que é muito zumbi que tem aqui cara, tô pensando seriamente aí, em trazer um vídeo desse aí, quem sabe o próximo vídeo, depois desse aqui que eu postar mais tarde galera, provavelmente esse aqui, eu vou tá postando às 15 ou outras 19 horas, então vamos lá galera, vamos lá, vamos pegando aqui que tem direito aqui, vamos no miudinho aqui, só na beiradinha galera, só na beiradinha, não trouxe recurso suficiente pra isso, pega a frutinha aí, pega outra frutinha aí, vamos lá, vamos com tudo aí ó, vamos com tudo que a Kefir barulhou o jogo hein galera, Kefir barulhou o jogo, vamos aqui agachadinho aqui pro camarada não ver a gente ó, por aqui que a gente pega, não sai do mapa, beleza? Beleza, show, show de bola ó, que tem pedra pra caraca aqui ó, será que dá pra pegar aquela ali atrás daquele zumbi ali? Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos ver se a gente consegue ser ousado aqui galera, opa, ele tá metendo o pé, melhor ainda, ah moleque, aí sim ó, meteu o pé ó, meteu o pé, deixou a gente aqui na boa aqui ó, show, show de bola, beleza? Vamos lá galera, vamos quebrar aí, mais uma aí ó, show, é assim, a estratégia é essa, que o tubarão vocês aprendem várias estratégias aí, beleza? É moleque, aí sim, tomara que ele não venha pra cá agora, tomara que ele não venha pra cá agora, também a gente tem que quebrar ela, quebramos, show, mais um minério de cobra aí, conseguimos dois galera, conseguimos dois, show de bola, e vamos lá galera, faz esse mesmo esquema aqui na outra floresta lá, entendeu? E assim vai, vai lá e volta, vai e volta, se vier aqueles palhacitos pequenininhos ali, você pega e arrebenta eles cara, porque aqui, sabe que nós é insano, mesmo, então vamos lá, três frutinhas ali, show de bola, isso aí garoto, isso aí ó, parece que o jogo aqui fica meio, meio bugado cara, nessa parada aqui ó, uma baixada aqui, pra gente não despertar a fúria do gordão, beleza, show de bola, vamos lá, beleza aqui ó galera, será que a gente já vai chegar na nossa moto rapaz? Chegamos na nossa moto, beleza, vou no sapatinho aqui, no miudinho aqui ó, por dentro aqui ó galera, tá com sede? Bebe aí uma paradinha aí, show de bola, vem, umas paradas aí, vamos invadindo aqui pra meiuca aqui galera, pra ver qual vai ser, pelo menos já pegamos dois né, dois minérios de... O problema galera, se vier, ali tem, ali tem, vou pegar esse otário aqui ó galera, vou pegar esse otário aqui ó, o lobo raivoso é de boa, o lobo raivoso é de boa, ali tem um grandão ali, rapaz não dá não galera, dá não, vou arriscar ele não, vou arriscar aquele cachote não galera, vou arriscar aquele cachote não, vamos no miudinho aqui ó, tem outro cachote ali, Ih opa, corre, corre o Big, come, come, fiquei preso ali galera, rapaz, safado, vamos na outra galera, vamos na outra vez que a gente consegue chegar aqui cara, porra o Big tá sinistro cara, tá aparecendo direto aqui nessa parada aqui mano, tá aparecendo direto aqui, vamos botar um correio aqui, vamos economizar combustível né galera, e vamos que vamos, vamos que vamos que agora a gente aqui tá boladão, entendeu, chegamos aqui, vamos ver quais são os eventos que tem aqui galera, tem a caixinha, a caixinha a gente não pode deixar passar não hein galera, aquela caixinha ali a gente não pode deixar passar não, que sempre vem coisa boa pra gente ali, daqui a pouco a gente pega e vai lá, vamos tentar dar uma rodeada aqui, pegamos dois minérios ali, tá difícil, ultimamente tá difícil, depois da atualização ficou meio complicado, fala aí o que vocês acham aí, eu achei que foi muito ruim, mas tá maneiro, vamos aqui no miudinho aqui, ver se a gente consegue pelo menos mais um aqui já seria top hein galera, pelo menos mais um aqui já seria top, vamos lá no miudinho aqui, voadão aqui galera, voadão, opa, aí sim, gostei hein galera, gostei, valeu a pena, valeu a pena, beleza, aqui tem que ser 10 galera, vou deixar no automático aqui, quando quebrar eu pego o metro e pé, beleza, que eu tô atento aqui na parada aqui, e vamos lá galera, vamos lá que aqui, rapaz, esse mapa aqui tá top hein, opa, show, beleza, pega a fruta aí ó, pega a fruta aí, fruta é sempre bom né galera, vou comer essas frutinhas aqui, a gente tá precisando de, beleza, show, 100% aí, porque a gente precisa de água né, essa frutinha dá um pouquinho de líquido, aí ajuda né, aí ajuda, então vamos lá, vamos com tudo aqui ó, show, e galera, cadê, podia ter mais aqui hein, na beirada aqui, pelo menos mais uma na beirada aí, ia ficar top, ia fechar com chave de ouro, vamos lá, vamos com tudo, ó o gordão ali, o gordão sinistrão, boladão com a gente, rapaz, tá muito apelando essa parada aqui, cara, tá gastando muito, muito recurso aqui pra gente poder invadir essa parada aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui, beleza, show, ô garoto, vamos lá, vamos lá, depois a gente vai pegar lá naquele recuo, naquela caixinha de evento lá, quando a gente chegar na nossa moto aqui, a gente vai na caixinha de evento aí, sem muito estresse, cara, esse mapa aqui é pequenininho né galera, então vamos lá na caixinha de evento aí, vamos botar pra encher aqui, show, botar um de ligia aqui galera, e vamos lá, vamos lá, então me deu pra farmar 3 aí, se vocês fizerem isso daqui ó, ficar pra lá e pra cá ali, vocês conseguem farmar muito durante o dia, entendeu, muito, cadê, vamos na caixinha, caixinha tem que ir porque, geralmente vem arma de fogo né cara, aí salva a gente né, entendeu, aí é um dos motivos que vocês conseguirem arma de fogo, beleza, então vamos lá, vamos com tudo que aqui é insanidade, aqui nós é carne de pescoço galera, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos entrar aqui, e pior que eu vou trocar aqui a nossa arma aqui, vou botar o devastador né, se o zumbi não vier logo de cara pra cima da gente né, vamos colocar aqui o devastador, caraca, nossa moto tá bonita demais galera, olha isso cara, olha isso, tá linda, tá linda ó, caraca, tá sinistra, vamos chegar aqui pra cá, ó, olha lá moleque, que isso cara, tá muito linda, tá muito linda galera, tá muito linda mesmo, mas vamos trocar aqui, vamos por aqui, pá beleza, show, pegar essa frutinha aqui, galera, fruta vocês pegam, que vai ajudar demais vocês hein, vai ajudar demais vocês, vamos pegar logo aqui, que a gente aqui é, beleza, show, já era, já foi de raro, vamos ver o que tem aqui nesse, ih rapaz, mete o pé, mete o pé, mete o pé, vamos fazer a metagem aqui galera, vamos fazer a metagem aqui, show, beleza, ó, ó, ó galera, hahaha, ó, ó, que lindo, olha que lindo, show, na hora que ele ia cuspir, galera, eu arrebentei os dois, sem acertar a gente hein galera, isso aqui é mito, é mito isso aqui né, tubarão arrebentou agora, vamos ver o que vem pra gente agora galera, vamos ver o que vem pra gente aí nesse, opa, vem, 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 vem um luba né galera, vem um luba aqui, show, é um luba, luba de boa, come essa parada aí, show de bola, pega aí, depois a gente vai pegar, bora filhão, aperta aí, vamos esperando aí, galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não fez isso hein, dá essa morói pro tubarão, tubarão fica feliz, vamos lá, opa, aí sim galera, aí sim, vamos pegar logo esse zumbi aqui ó galera, vamos pegar logo esse zumbi aqui, show, esse aqui é o rato, afundei ele galera, afundei ele, não, não, quero esse aqui ó, ah galera, eu esqueci que eu tô com essa armadura aqui hein cara, essa armadura aqui, a gente tem que tomar cuidado aqui pra gente não danificar ela hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu quero o gordão que fica aqui galera, cadê o gordão que fica aqui, vamos pegar logo ele aqui, vamos destruir ele de boa, galera, eu acho que eu vou zerar aquela parada lá, chegou aqui aqui, ah chegou um boot aqui, beleza, então vamos brincar aqui, vamos brincar, boa, show, capotou de cara no chão, vamos aqui o que ele tem pra gente, pô, tem nada de bom aqui, não vou pegar essas roupas fedidas não cara, essas roupas fedidas não, estamos com pouca parada aqui de roupa hein galera, estamos com pouca parada de roupa aqui, vamos lá, vamos com tudo aqui, ó, vem o zumbi aqui hein galera, vamos lá, vamos com tudo aqui, ué, ele tava vindo, parou de vir ou ele é lerdo mesmo, ele é lerdo galera, ele é lerdo, vamos comer essas frutas aqui ó, show, 100%, é 100% aqui, vamos ver aqui, caixinha de evento aqui, pega fruta aí, rapaz, cadê o grandão que ficava aqui, será que tirou cara, o jogo tirou? Vamos pegar esse aqui zumbi aqui, beleza, show de bola, vamos lá, caraca rapaz, pensei que, não ia dar né, aquela corda ali eu vou jogar fora galera, quero o grandão que vem aqui galera, vamos lá, vamos lá, opa, isso aí ó, isso aí, vamos lá, opa, surgiu um zumbi do nada ali, que que é isso, o jogo, o jogo tá sinistro, malandro, surgiu um zumbi do nada ali, galera, vou encerrar o vídeo aqui, vou chegar na nossa motoca lá e vou encerrar o vídeo hein galera, vou deixar nosso boneco farmando aqui um pouquinho aqui, no automático aqui, valeu, que ele vai farmar essas paradinhas todinha que tem direito aqui, vamos ver, vou tirar a corda, porque eu não quero corda, beleza, eu não quero corda, vamos deixar aqui ver que ele vai farmar aí, vai farmar madeira, vamos pegar aqui na nossa motoca aqui galera, vamos pegar na nossa motoca aqui, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa aquele like aí ó, vamos jogar essas picareta pra cá galera, vamos jogar essas picareta pra cá, beleza, show de bola, a mochila, eu teria que equipar a mochila, mas pra eu equipar a mochila galera, eu teria que jogar as paradas pra cima, eu não consigo jogar as paradas pra cima, beleza, vamos com essa mochilinha aí mesmo do camarada aí, e seja o que quiser, deixa o like aí galera, compartilha, então um junto abração, fui!